Olá pessoal, doutor carro na área, eu estou gravando um vídeo de celular porque é urgente, eu quero falar sobre um golpe que estão aplicando aí na praça, principalmente pessoas de idade ou mulheres, mas eu tenho escutado em pessoas de idade geralmente, um senhorzinho ou uma senhorinha, eu vou falar um senhorzinho, vamos colocar o nome dele, o senhor Antônio, só para ter um nome, o senhor Antônio está andando com o seu carro na rua e de repente alguém avisa para ele no trânsito que está caindo óleo do carro dele, quando ele encosta o carro e abre o capô para olhar, essa pessoa, essa boa alma, entre aspas, para para dar um apoio também para esse senhor Antônio, o senhor Antônio abre o capô, quando ele abre, nossa, sai uma fumaceira do carro, o senhor Antônio, claro, vai pegar e vai ligar para o seguro dele na hora, afinal ele tem seguro do carro, ele liga para o seguro e a pessoa que está ali, a boa alma, mais jovem, fala assim, o senhor quer que eu falo com eles? Tem um primo meu que é corretor, algum lero lero, e passa a mão no telefone e fala com o cara do seguro, aí fala, o senhor Antônio, está mandando um rapaz, o senhor Antônio, está mandando um rapaz aqui do seguro com uma moto ou com um carro, tem um rapaz do seguro vindo aí, o senhor Antônio está lá com aquela fumaceira, tem uma boa alma ajudando ele, e chega um rapaz de moto e fala, ó, tem que trocar uma peça, essa peça custa 4.300 e umas bolinhas, eu resolvo o seu problema aqui agora, eu troco a peça, o senhor vai até o banco, tira o dinheiro para eu poder pagar a peça que eu vou pegar lá numa auto peça de renome, ou numa empresa qualquer aí de renome, que depois a seguradora vai lhe reembolsar com um cheque ou vai depositar na sua conta. Aí o senhorzinho está ali e fala, bom, se é a seguradora que está falando, que eu já faço seguro com eles há 20 anos, quer resolver o problema dele, tem que trocar a peça, ele vai até o banco, tira os 4.000 e lá vai bolinha, dá na mão do motoqueiro que supostamente veio da seguradora, resolve o problema do carro e vai embora. Só que a seguradora nunca recebeu essa ligação. Por quê? O cara, a boa alma, que é o golpista, que falou da fumaça, se ofereceu para falar no telefone, na verdade ele fez um H-fone, ele fingiu que estava falando com alguém, o comparsa dele pegou a motinha e apareceu, certo? Deve ter mandado uma mensagem ou alguma coisa, e o senhorzinho ali está achando que o rapaz da moto é da seguradora e cai no lero-lero de lá sacar o dinheiro para depois ser reembolsado. E aí? Então esse é o golpe. Se você, meu amigo, minha amiga, tem alguém de idade na família, ou se você já tem uma certa idade, cuidado com esse golpe. O boa alma fala que vai falar em seu nome na seguradora e fala que vem um cara, e na verdade esse cara é parceiro dele. E ó, dançou com os 4.000. Então, está aí, essa é a dica do Dr. Carro, golpe que está rolando na praça, da falsa assistência de uma seguradora, que é mentira, tá? Fique esperto, está rolando, e não é a primeira vez que eu ouço sobre esse golpe não, viu? Está ficando velho já, o pessoal continua caindo, é só você alertar. Tem tanto golpe por aí, a gente sabe, então, vê o que você consegue fazer, compartilha esse vídeo do golpe, quem sabe a gente ajuda mais gente a escapar. E se você for vítima, dá uma esticadinha, a hora que você vai até lá buscar o dinheiro, aí você já chama a polícia, né? Quem sabe você consegue ferrar uns malandros desse aí. Mas se você vê que o negócio é perigoso, só agradece, fala que vai chamar o guincho, beleza? Fique esperto. Dinheiro de reembolso, vai acontecer não, é mentira. Tchau.